Duas pessoas foram presas por policiais militares, agora durante, um pouquinho antes do almoço, pra ser mais preciso, foi na zona oeste da cidade de Londrina. O que aconteceu? Na semana passada nós colocamos aqui no Brasil Urgente informações sobre pessoas que praticaram furta à residência no Jardim Portal de Versalhes, né? Um detalhe, alguns outros criminosos voltaram a agir naquela região, só que hoje dois deles se deram muito mal, foram presos em flagrante. São esses dois criminosos aqui, ó. Os dois bandidos foram presos em flagrante logo depois de arrombarem uma casa no Jardim Portal de Versalhes, próximo ao UEL. Paulo Henrique Ferreira, de 38 anos, e Luiz Henrique Rangel, de 23, estavam em um palio prata, utilizado para transportar os produtos do furto. Mas um dos vizinhos presenciou a movimentação, ligou pro proprietário, ele, sendo policial militar, esteve no local e já realizou a abordagem quando ele estava entrando no veículo para empreender em fuga. Já no veículo, ele já estava com o computador da vítima, né? E também foi encontrado um alicate de pressão e uma chá de fenda que eles utilizaram para arrombar a janela da residência. Foram trazidos aqui para o SIAC e autuados em flagrante por qual crime, doutor? Pelo furto, né? Qualificado. Um agravante de arrombamento e concurso de pessoas. Daí se deram muito mal, né? Os dois autuados em flagrante. Felizmente, nesse caso, a população auxiliou e a polícia militar agiu muito rápido prendendo esses dois criminosos.